Adquirindo o Super Minascap, você colabora com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. E nós estamos aqui para mostrar como a sua contribuição tem feito diferença na vida de muitos pacientes. Se não fosse o povo dando essa ajuda, talvez não estaremos aqui hoje com essa reforma toda. A gente quer agradecer, uma estrutura muito boa, agradeço muito o povo que nos ajuda, de todas as cidades que voltam, que ajudam nós. Temos muita ajuda graças a Deus e espero que o povo continue nos ajudando. Se não fosse esse hospital, a gente ia para onde? É uma benção de Deus, a gente tem que agradecer a Deus toda hora, porque os pacientes aqui são muito bem tratados, tanto com a equipe médica, como a equipe da enfermagem. É muito bom e é muito gratificante a gente fazer esse trabalho com o paciente nesse momento, que ele recebe o diagnóstico do câncer. É um momento delicado para os pacientes e também para os familiares. E todos nós preocupamos muito com o bem-estar do paciente, tanto físico como espiritual também. Então é um trabalho que produz uma gratificação muito grande, pessoal e profissional também. Chegou aqui, é atendido rapidinho. Os exames são muito rápidos, os médicos atendem com muito carinho. Tudo que precisa, a gente corre aqui, a gente consegue, eles correm atrás para a gente, sabe? É uma benção isso aqui. Hoje a Santa Casa conta com um raio-x de alta definição. É outra imagem, outra qualidade para o paciente, para a gente, para o radiologista. É muito melhor de trabalhar com esse tipo de aparelho. Há 30 anos você está aqui acompanhando o trabalho da Santa Casa e como você tem visto então essas novas reformas, essas novas instalações aqui agora? Olha, uma benção de Deus. Fiquei aqui nesse lugar, tinha mangueira, tinha uma horta muito grande. E a gente vê que com a ajuda do povo, essa Santa Casa está ficando cada dia melhor. Agora de dentro da ambulância, estamos aqui ao lado da Maria José, ela é da cidade de Guaxupé. Está vindo fazer um tratamento aqui, né Maria? Sim. E como foi o seu atendimento aqui? Foi bom? Muito bom. Aqui é muito bom, graças a Deus. O tratamento aqui é outro. Graças a Deus que tem esse hospital aqui. Eu só escuto notícia boa, sabe? Isso eu fico muito contente. Só elogio, mais nada. Nota mil para a Santa Casa? Nota mil. 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 Obrigado.